Vamos ao zoológico de dinossauros! Legal! Vamos conhecer um dinossauro Dinossauro, dinossauro Vamos conhecer um dinossauro No grande zoológico jurássico E ver o dinossauro brincar e rugir Brincar e rugir, brincar e rugir E ver o dinossauro brincar e rugir Ao redor do bambu verde Olha o estegossauro Estegossauro, estegossauro Olha o estegossauro Suas costas são cheias de placas ósseas Legal! Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça, em sua cabeça Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça Grande Veja acima um diplodoco Diplodoco, diplodoco Veja acima um diplodoco Mais alto do que as árvores É! Veja seu longo pescoço e calda Pescoço e calda, pescoço e calda Veja seu longo pescoço e calda E cuidado com seu espirro E cuidado com seu espirro E cuidado com seu espirro Atchim! Legal! Veja o pterodáctilo Pterodáctilo, pterodáctilo Veja o pterodáctilo Ele bate suas alas pra voar Tem um bico cheio de dentes Cheio de dentes, cheio de dentes Tem um bico cheio de dentes Pra pegar o peixe que ele caça Agora é a hora de correr e gritar Correr e gritar, correr e gritar Agora é a hora de correr e gritar O mais rápido que você puder Tiranossauro, o Rex tá aqui O Rex tá aqui, o Rex está aqui Tiranossauro, o Rex tá aqui Então vamos terminar a canção Ah! Ah não! Eu pedi pra Hug e Bug limparem o quarto Antes de irem brincar Essas crianças Você sabe onde elas estão? Eu acho que elas estão no quintal Eu vou achá-las, Jen Nossa! É tão legal ver todos esses insetos Sim! As formigas são as minhas preferidas O meu preferido é o Cafanhoto Isso me lembra uma história E acho que será um bom momento Para contá-la As formigas foram arar os campos As formigas foram plantar As formigas foram plantar Os gafanhoto ficaram a olhar E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas trabalharam no sol As formigas trabalharam no sol Os gafanhoto dançaram por diversão E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas foram trabalhar As formigas foram trabalhar As formigas colheram no outono As formigas colheram no outono As formigas colheram no outono Os gafanhoto não fizeram nada E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas entraram em casa As formigas entraram em casa As formigas entraram em casa Os gafanhoto não tinham nem migalho Porque foram brincar E as formigas foram trabalhar Os gafanhoto estavam tristes Oh não, oh não Os gafanhoto estavam tristes Oh não, oh não Eles se arrependeram E agora eles sentem muito E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas os deixaram entrar Hi-ho, hi-ho As formigas os deixaram entrar Hi-ho, hi-ho Os gafanhoto disseram Nós vamos trabalhar E as formigas entraram Uh-uh, 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 uh-uh Oh, nós nunca vamos acertar Não importa o quanto tentamos Não está funcionando Ei, todos nós temos aqueles dias Que as coisas não dão certo Sim, o mais importante É fazer o seu melhor E não desistir Você vai ver Pode demorar um pouco Mas você vai conseguir É só se lembrar Da história da Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a pica de água Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar Hi-ha Vem, olha só Essa é a Pequena Aranha A Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a porta do curral Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar E a Pequena Aranha Sua Sua Suba 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 Pequena Aranha Pequena Aranha Subiu pela árvore Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a pequena aranha Voltou a escalar Agora sim! Não desista até que você consiga, aranha! A pequena aranha Escalou a bica d'água Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a pequena aranha Voltou a escalar Continue subindo, aranha! Você consegue! Ih! Escalou, 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 escalou Uh-ah! Cinco tubarões foram nadar Um dia Na baia que os tubarões brincavam Mamãe, tubarão disse Voltem! Já! Mas só quatro tubarões voltaram Quatro tubarões foram nadar Um dia Na baia que os tubarões brincavam Mamãe, tubarão disse Volta, hein? Já! Mas só três tubarões voltaram Três tubarões foram nadaram Um dia Na baia que os tubarões brincavam Mamãe, tubarão disse Volta, hein? Já! Mas só dois tubarões voltaram Dois tubarões foram nadaram Dois tubarões foram nadaram Um dia Na baia que os tubarões brincavam Mamãe, tubarão disse Volta, hein? Já! Mas só um tubarão voltou O tubarão foi nadar Um dia Na baia que os tubarões brincavam Mamãe, tubarão disse Volta, hein? Já! Mas nenhum tubarão voltou Nenhum tubarão foi nadar Um dia Na baia que os tubarões brincavam Mamãe, tubarão disse Volta, hein? Já! E todos os tubarões voltaram Todos os tubarões voltaram Aê, tubarões! Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga o filho Quando ouvirmos o leão O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para ver E brincar o dia inteiro Oh mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos a girafa O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para ver E brincar o dia inteiro É o mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos a girafa O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para ver E brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos a elefanta O que diremos? O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Oh papai, diga bebê Oh mamãe, diga filho Quando ouvirmos Os macacos O que diremos? Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia inteiro É o mamãe, papai, você Era uma vez em cima De um penhasco gramado Billy o pequeno E Billy do meio E Billy o grande A canção dos três A canção dos três Billy e Bodies Eles comeram o dia todo Até a grama acabar Comeram os trevos E nada sobrou Comeram a grama Os três Billy e Bodies Comeram a grama Os três Billy e Bodies Além do rio e depois de uma ponte Havia uma encosta de grama Verde fresquinho E nutritivo É o que queriam Comer grama fresca É o que queriam Comer grama fresca Billy o pequeno Ele desceu correndo E a ponte Atravessou Clipety, clapety Ripety, rapety Um troll Ele encontrou Pare Ele atravessou E o troll encontrou Quem é você? Diz-se o troll Sou Billy O bode pequeno Antes de emagrecer Eu vou te comer Será que é o fim Pra esse Billy Bode? Será que é o fim Pra esse Billy Bode? Por favor, senhor troll Eu sou muito pequeno E você parece Que está com muita fome Billy, o bode do meio Está chegando E ele é muito maior E mais saboroso Do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Eu vou esperar Por Billy, o bode do meio Billy, o bode do meio Ele desceu correndo E a ponte Atravessou Clipety, clapety Ripety, rapety Um troll Ele encontrou Pare Ele atravessou E o troll encontrou Quem é você? Diz-se o troll Sou Billy, o bode do meio Antes de emagrecer Eu vou te comer Será que é o fim Pra esse Billy Bode? Será que é o fim Pra esse Billy Bode? Por favor, senhor troll Eu não sou muito grande E você parece Estar com muita fome Billy, o bode grande Está chegando E ele é muito maior E mais saboroso Do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Vou esperar Por Billy, o bode grande Billy, o grande Ele desceu correndo E a ponte Atravessou Clipety, clapety Ripety, rapety Um troll Ele encontrou Pare Ele atravessou E o troll encontrou Quem é você? Diz-se o troll Sou Billy, o bode grande Antes de emagrecer Eu vou te comer Será que é o fim Pra esse Billy Bode? Será que é o fim Pra esse Billy Bode? Ah, é? Billy, o grande Mostrou seus chifres E foi direto pro troll Sobre a colina E além da montanha Aquele tromal voou Além da montanha O tromal voou Então felizes lá viveram Naquele penhasco gramado Billy, o pequeno E Billy, do meio E Billy, o grande A canção dos três A canção dos três Billy Bode